A balada tá na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, tem o meu lado na cabine, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Confira uma escalação do tricolor, o São Paulo tá pronto pro jogo. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Jogando fora de casa, time pronto escalado. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Caioba, o tricampeonato da Libertadores em 2005. Foi dos maiores momentos da história do São Paulo, amigo. E foi em grande estilo, com direito a um chocolate no segundo jogo da final. 4 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Vai carregando no ataque. Disputa no corpo. Dividiu bem, perdeu a bola. E eles vão descendo para o ataque. Posição boa para cruzar. Apita o árbitro, é pênalti. Pega o toque de mão intencional na área. Penalidade 0 a 0. Atenção! Defendeu o goleiro, se consagra no pênalti. Mostrou personalidade, defendeu o pênalti. Cobrou, manda na área. Afasta, arrepia o escanteio. Segue com a bola no ataque. Corta, direto para o gol. Perdeu! Mas que moleza ele deu para o goleiro, Caio. E olha que estava cara a cara. Não dá para finalizar assim, em cima do goleiro de tão perto. Ele se recupera um aporte da bola. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Patrik. Corta a zaga. O ataque era bom. Tem campo, vai conduzindo. Aparece opção por ali. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Não se assustou. Dominou com tranquilidade e chamou a bola de meu bem. Patrik. Toca a bola de pé em pé com paciência. Afasta a zaga, tira dali. É para passar a frente. Dá o bote preciso. A bola está viva ainda. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Bola recuperada. Chance para o cruzamento. Jonathan Kaleri. Conduz bem já no campo inimigo. Patrick com ela. A ideia era boa. A inversão não acontece. De graça, remesso. Patrick. Luciano. Luciano. Para fazer. Pegou. Tem rebote. Corta o passe dentro da área. Trabalhou bem o goleiro nessa, Vilani. Que defesaça. Eles estão vivos no jogo ainda. Está tudo igual. E é graças ao goleiro. Domina. Toca com paciência. Para tentar desempatar o jogo. Atenção. Olha o gol. Gol. Emoção incontida. Natal a zero. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. E por isso está se lamentando tanto. Não defendeu por pouco, Vilani. Está aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Eu confirmo. Placar um a zero. Patrick. Luciano. Jonathan Caleri. Olha a chance do contra-ataque. Vai conduzindo para o ataque. Para fazer. Defendeu o goleiro. A queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani. Defesa de puro reflexo. Olha o técnico ali. Está com cara de quem não está gostando. Esse segundo gol de vantagem agora. Podia garantir a vitória para eles. Bate e manda para a área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Boa leitor do lance. Corta bem o passe. Jonathan Caleri. Arbitragem a ponta. Indica mais um minuto de acréscimo. Intercepta na área o passe. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco toda a segunda etapa. Caio. Se eu fosse comentarista. Eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou. Quero te ouvir. Eu estou gostando da atuação dele. Vilani. Meteu o gol. E tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele está sendo importante dentro de campo. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Boa interceptação. Luciano. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Toca a bola com paciência. Esperando pelo erro da defesa. Chegou para fazer. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. Boa. 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 Boa curdinha. Não quis cruzar. Desperdiça o escanteio. A bola vem de graça para a defesa. Boa. 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 A avenida aberta para ele, pelo lado. Atenção, mandou para trás. Manda para longe, tira dali. Cara a cara para empatar. Bem a zaga, arrepia o perigo. Dali pode mandar na área. Bom corte, a jogada era boa. Luciano. Bola recuperada, valeu a pressão. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. A marcação fecha o espaço, ele se perde. A frente no placar, ele chama a substituição. É para tentar manter o nível, para ganhar o jogo. Se enrolou, entrega a bola de graça. Bom corte. Retoma a posse da bola. Avança bem, ganha campo. A posse da bola muda de lado. Tem apoio chegando por ali. Corta o passe dentro da área. Ainda dá tempo de empatar. E a torcida chama o time para o ataque, depois dessa boa recuperação de bola. Limpo. Chega bem e retoma. Vai conduzindo a bola. Atenção, olha o gol. Corta a defesa na área. Patrick. Luciano. Luciano. Corre, corre no finalzinho para tentar o empate. Bola cruzada para trás. Desarma limpo na área. A arbitragem vai ter que aguentar as vaias e os xingamentos agora. A torcida quer pênalti e não vai ficar quieta. Entrada limpa na bola. Arremesso confirmado. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Dá para cruzar dali. Corta a zaga. O ataque era bom. Pula, sai do chão. Com muita festa. Virou o caldeirão. Caiu torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só para empatar, Vilani. A gente já está no final do jogo. Mas a torcida sabe que dá tempo. Opa, que lance. Dá para fazer. Gol! Tudo igual no finalzinho. E teremos emoção até o final do jogo. Está tudo igual no placar. Um gol com a camisa pesada para entortar o varal. Para deixar tudo aberto. E olha que falta pouco. Mas pode sim ainda sair a virada. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Alisson. Nicão. Esse pode ser o último ataque. Eles ainda tentam a vitória. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. O árbitro encerra o segundo tempo. Placar empatado. Placar empatado. Placar empatado. Placar empatado. Placar empatado. Placar empatado. Placar empatado.